Música Campinas nunca viu um desmonte tão grande na área da saúde, Campinas nunca viveu uma situação tão caótica. Infelizmente isso se repete pelo Brasil todo, em função desse governo golpista, em função do desconhecimento do ministro da saúde, que agora assumiu o anterior e esse, e em função de desconhecer e de não ter motivação, de ter mesmo como intenção destruir o SUS. Então hoje estamos aqui defendendo a saúde pública, denunciando o caos da saúde em Campinas e exigindo a CPI da saúde. Música O governo Jonas deixou os serviços de saúde numa crise que está impedindo o acesso das pessoas às ações mais básicas de saúde. Ele fecha serviços, ele reduz o horário de atendimento, ele não abre concurso público, tem filas de mais de 300 pessoas para o tratamento de câncer nessa cidade. O SAMU se desmantelou por falta de ambulâncias e agora ele anuncia na imprensa medidas para enfrentar a crise, que são medidas puramente marqueteiras, que não reestruturam o SUS Campinas, que são medidas paliativas, que nessas alturas ele tem que tomar mesmo, mas que não são medidas que estruturam, reestruturam o SUS Campinas, pelo contrário, agravam a crise. Música A cidade de Campinas faz cinco anos que não faz concurso público para repor o quadro de funcionário nas unidades de saúde. Só no ano de 2017, dito pela Secretaria de Saúde, nós tivemos baixa de 450 trabalhadores. Se nós formos somarmos o ano de 2016, 2015, 2014, 2013, nós vamos ver que nós já temos um quadro de menos 30% na assistência. Aí eu pergunto, como nós podemos melhorar o SUS se estão sucateando? Música Capinas é referência à saúde mental, mas esses tempos, últimos para cá, esses últimos anos, está sendo precarização da saúde, diminuição da farmácia de saúde, falta de remédios, falta de profissionais nos CAPES, não estão sendo repostas as vagas que saem os profissionais quando estão aposentados ou são demitidos. A saúde está com uma fragilidade muito grande. Já lutamos há mais de 20 anos para melhorar a saúde. E cada vez mais que a gente vai chegando, principalmente nesse ano, esses dois últimos anos, três anos, a nossa saúde está precária. Nossos centros de saúde estão no fundo do poço. Nós não podemos deixar acontecer isto, porque a saúde precisa que a população se esforce. Os conselhos de saúde têm que ser reforçados. A população tem que entender, porque os nossos governos estão pensando em privatização, estão pensando em cada dia a mais, a acabar com os centros de saúde, a acabar com os conselhos de saúde, que são os movimentos que dão uma força maior aos trabalhadores. Nós estamos aqui no Dia Mundial de Defesa da Saúde para exigir a abertura da CPI da Vitale para investigar o desvio do dinheiro do Hospital Ouro Verde. É muito grave o que está acontecendo na cidade de Campinas. Há muito tempo nós militamos na defesa do SUS e é impressionante o quanto a saúde está destruída, está sendo destruída por essa prefeitura. Então nós estamos aqui para exigir a abertura da CPI da Vitale para investigar o desvio do dinheiro, porque é imprescindível que a gente investigue o desvio do dinheiro do SUS. É pouco dinheiro que essa prefeitura investe e aquilo que é investido ainda é desviado para a corrupção. Então nós temos que participar e exigir que o SUS seja respeitado. O SUS é nosso, ninguém tira da gente, direito conquistado, não se compra e não se vende. Precisamos defender a saúde pública. O SUS é nosso, ninguém tira da gente, direito conquistado, não se compra e não se vende. O SUS é nosso, ninguém tira da gente, direito conquistado, não se compra e não se vende. O SUS é nosso, ninguém tira da gente, não se compra e 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 não se compra. O SUS é nosso, ninguém tira da gente, não se compra e 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 não se compra.